Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui num vídeo mais estruturado, fazia tempo que eu não sentava aqui e bati um papo, né? Mas é que eu queria trazer um vídeo de favoritos pra vocês, favoritos de bebês. A maioria das mamães de primeira viagem não tem ideia assim do que comprar, ou então tem uma ideia, mas não sabe se precisa mesmo daquele produto ou se não precisa. Eu vou contar pra vocês sobre meus produtos favoritos de 6 a 12 meses, porque eu fiz um outro vídeo, se não me engano, de produtos favoritos de 3 a 6 meses, eu coloco o link aqui embaixo. Vídeos desse tipo, ou posts em blogs, me ajudaram muito a tomar decisões, a comprar certos tipos de produtos que eu nunca tinha visto antes, nunca tinha visto numa loja, eu acabei comprando online. Então eu achei interessante compartilhar essas coisas com vocês. Mas antes de mostrar qualquer produto, eu quero muito, muito, muito falar pra vocês que nenhum bebê precisa mesmo de um monte de produtos. Tudo isso que eu vou mostrar pra vocês são coisas que facilitaram minha vida de uma forma ou de outra, mas o que o bebê precisa mesmo é de fralda, roupa, e muito amor, e muito carinho, comida saudável e só. Tudo isso que eu vou mostrar pra vocês é extra, é pra facilitar um pouco a vida, é uma coisa às vezes que é um gosto nosso, mas então não é pra ninguém ficar preocupado assim, Ah, eu preciso de tudo isso. Então, só pra deixar bem claro, o bebê precisa de muito, muito, muito amor, muito carinho, muito beijo e muito aperto gostoso. Antes de começar, eu só vou falar o batom que eu tô usando, que às vezes vocês ficam curiosos. Esse batom é da MAC, ele chama Novel Vogue, ele é da coleção Matte, uma coleção nova que eles lançaram, é uma cor super linda, fica bem sequinha na boca, dura bastante. Eu amei, amei esse batom. Então eu vou começar com produtos de saúde, assim, coisas que me ajudaram no dia a dia, com assadura, coisa pro nariz, então vamos lá. O primeiro produto que salvaram várias noites minhas e do Ricardo é esse comprimidinho aqui, ele chama Camomilina C. Sempre, sempre, sempre perguntem para o pediatra de vocês se pode tomar ou não. Eu usei esse pozinho quando estava nascendo os dentes da Vitória, tinha noite que ela não conseguia dormir, ela só chorava, e isso daqui ajudou bastante. Pelo que eu me informei, é um remédio mais natural mesmo, é mais uma camomila, que é bem comum aí no Brasil, mas de qualquer forma, sempre perguntem para o seu médico. Esse pozinho fez eu e o Ricardo dormir algumas horinhas a mais. Outra coisa que não pode faltar é soro fisiológico, eu usei bastante no narizinho dela, às vezes fica super seco. Eu também usei muita bombinha de tirar a caquinha do nariz, eu tô sem ela agora que tá no quarto da Vitória, ela tá dormindo. Eu sei que tem uma que o pessoal assopra, eu até ganhei uma do Japão, eu não consegui me acostumar com aquela, eu uso mais a de apertar mesmo. Eu sei que tem gente que jura que aquela de aspirar com a boca é a melhor coisa, mas eu não consegui me adaptar. Teve uma vez que a Vitória chorou tanto, chorou tanto, eu não sabia o que estava acontecendo. Foi a única vez que ela chorou sem parar, que eu não sabia o que estava acontecendo, eu queria muito ajudar ela, eu não sabia como ajudar, eu fiz de tudo, de tudo que vocês possam imaginar. Eu estava prestes a colocar ela no carro para ir para o hospital, e aí me veio a luz de colocar um sorinho no nariz dela e sugar, e imediatamente ela parou de chorar, começou a rir na hora, quer dizer, ela não estava respirando direito, deu uma dor no coração, então sempre sorinho e a bombinha para tirar as caquinhas do nariz. Uma coisa muito engraçada que eu vejo no Instagram de mamães, ou de lojas que vendem produtos importados, é que tem muita gente que gosta das pomadas daqui, tem uma que chama Desitin, que eu usei muito na minha escola, inclusive eu tenho uma aqui, mas eu vou falar. Eu não sei se varia de bebê para bebê, eu acredito que sim, porque cada um tem um tipo de pele, mas para mim o Bepantol não tem igual, é engraçado, porque quando minha mãe veio, eu pedi para ela trazer, então eu testei o Bepantol e testei as pomadas daqui também. O Bepantol é sempre muito rápido, se ela fica um pouquinho vermelha, eu passo e já para. A pomada Desitin, ela leva umas duas, três trocadas para melhorar, então quem sabe, né? Eu acho que a gente sempre quer o que não pode ter fácil, a gente sempre quer o dos outros, mas para mim o Bepantol é o melhor. Estou falando isso porque eu moro nos Estados Unidos, para quem não sabe, está assistindo esse vídeo aleatoriamente, eu moro nos Estados Unidos, então não tenho um Bepantol de fácil acesso. O próximo produtinho é um álcool em gel pequenininho, para viagem, sempre ótimo ter nas mãos, muito fácil, muito prático, sempre tem na bolsa em qualquer lugar. Agora, se você acostumei em casa de outras pessoas, é muito legal ter um saquinho de lixo, esse daqui é especial para bebês, inclusive tem um aqui que desenrolou sem querer, mas ele é pequenininho, e ele tem um cheirinho gostoso, assim. Aí, se você está na casa de alguém, principalmente que não tem criança, você joga a fraldinha dentro desse saquinho, e aí você não vai deixar uma bomba na casa de ninguém. Então, esse saquinho é prático e ajuda um pouco a amenizar o odor. A partir dos seis meses, eu comecei a dar comida para a Vitória, eu amamentei exclusivamente por seis meses, e a partir dos seis meses, comecei a dar comida sólida. Então, claro que precisa de babador, porque sempre faz a maior bagunça. Eu separei alguns tipos que eu usei durante esses seis meses. Primeiro, nos primeiros meses, assim, seis, sete meses, eu usei esse babador que cobre inteiro, assim, que cobre o ombro, vai até atrás. Ele é maravilhoso. Esse daqui é da marca Aiden & Anise, que é uma marca que eu já comentei várias vezes aqui no meu canal. Esse babador é do tecido bambu, mas tem um que parece fralda, assim, que o tipo do tecido também que eles têm é muslim, e esse daqui é o bambu. Então, esse daqui, você pode colocar assim. E eu gosto desse daqui que vai até o ombro, porque, acreditem ou não, a criança vira assim, e várias vezes a Vitória já sujou o ombro quando eu usava outro tipo de babador. Então, no comecinho, que a papinha ainda é bem molinha, eu acho que é legal cobrir inteiro. O legal desse daqui também é que você pode colocar no ombro pra rotar. A Vitória é um bebê que não vomitou. Ela não vomitava, não cuspia. Era uma coisa até esquisita, porque eu já cuidei de vários bebês que sempre vomitavam, cuspiam um pouquinho. Ela não fazia isso, então, eu quase não precisei desse. Mas, criança que baba bastante, ou cospe, ou vomita, isso daqui é perfeito pra você pôr no ombro. Então, esse aqui é dois em um. Amo, amo, amo. Usei o tempo todo. Agora, outro tipo de babador maravilhoso é um desse, assim, plastificado. Esse daqui é plastificado na frente, e ele tem um tecido atrás. Ele é bem fininho, e ele é super prático pra limpar. Eu amo babador de tecidos, eu gosto, usei vários. Só que eu tenho que jogar ele no cesto de lavar a roupa, e fica lá um tempo, às vezes mancha um pouco. Às vezes eu não tenho tempo de tirar a mancha na hora, tirar a comida na hora, ou pôr de molho. Então, esse daqui, às vezes, mesmo se ele seca, depois eu só vou na pia, pego uma esponjinha mesmo, com água, lavo assim, e aí eu penduro pra secar no armário, assim, no puxador do armário. É maravilhoso. Super fininho. Esse daqui é da marca Neat Solutions. Eu comprei no Walmart daqui, muito legal. Tem esse daqui também, que eu comprei no Walmart, só que aqui atrás ele não é tecido. Ele é um pouquinho mais duro, então esse aqui eu acho mais macio. Mas eu gosto muito desse também. E o melhor de tudo é que todos têm um bolsinho, então a comida cai aqui é maravilhosa, que ajuda a não fazer muita bagunça na roupa. Outro babador, que eu acho que isso você tem que ter, é um babador descartável. Ele é super fininho, e eu acredito que ele seja de papel na frente, e atrás ele tem um plastiquinho, então não absorve e não passa pela roupa. Aqui também tem um bolsinho super legal, e é muito prático. O legal desse daqui é que, apesar de ser descartável, eu uso ele várias vezes. Se a Vitória não suja muito, se tiver só uma sujeirinha assim, eu dobro e guardo, e uso umas duas, três vezes. Aqui ele tem um velcrozinho, super fácil de usar. Ele é bem fininho, e cabe na bolsa. Você pode ter uma bolsa pequenininha, você dobra assim, olha que perfeito, aí não fica com aquele volume na bolsa. Então, babador descartável vale muito a pena. Claro que é pra ocasiões especiais, pra gente não ficar desperdiçando muito, e ficar criando muito lixo pro planeta. Esse travesseiro aqui eu mostrei no outro vídeo, mas eu quero mostrar pra vocês de novo, porque eu usei ele o tempo todo. Eu usei esse travesseiro também pra viajar. No avião, a Vitória tem que ir no meu colo, porque ela não paga passagem. Então eu coloquei assim, em volta do meu corpo, ela deitou. Esse aqui é perfeito pra amamentar. Eu uso ele até hoje, pra apoiar qualquer coisa. Então, travesseiro meia-lua assim, ajuda demais. Também já mostrei esses cobertorzinhos aqui em outro vídeo, mas eu vou mencionar eles de novo. São da marca Aiden & Aise. E eu tenho vários tipos. Eu tenho uns mais grossinhos, eu tenho esse daqui que é estilo bambu, do tecido bambu, que eles chamam. E tem esse aqui que é bem fininho, que eu usei o tempo todo. Eu sou um pouco exagerada, porque eu tenho um amor especial por cobertores, mas eu usei demais esse. Principalmente os fininhos, eu usava, às vezes eu limpava a boca dela, enrolava ela. E era legal de ter uns extras, porque se sujava, eu já colocava pra lavar, e eu tinha outro. Mas se você tiver uns três, já está ótimo. O tecido desses cobertores é único, é uma coisa que eu nunca vi igual. Todo mundo que veio me visitar, falou a mesma coisa. É difícil de explicar, mas é muito macio, totalmente diferente. Eu vou colocar todas as especificações aqui embaixo pra vocês, tá bom? Agora eu vou falar de mordedores, brinquedos mordedor pra quando o dentinho tá nascendo e tal. Um brinquedo muito famoso aqui nos Estados Unidos é essa Sofia, Sophie the Giraffe. Eu vou falar pra vocês, eu acho que varia de novo, de criança pra criança, acho que varia de gosto. A Vitória brincou, sim, ela gostou, só que eu não sei se vale a pena. É um brinquedo caro, eles falam que é todo especial, pra estimular os cinco sentidos, blá 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 blá. Eu acho que isso aqui custou 24, 25 dólares. E eu achei um brinquedo caro pra o que é, uma girafa de borracha. Existem vários outros brinquedos que possam substituir essa girafa. Então, sei lá, eu acho que é gosto, cada um compra o que quiser, mas eu não acho que é um produto essencial, assim. Por exemplo, esse daqui eu não sei quanto custou, mas ele veio do Japão e a Vitória ama, 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 ama. Uma pessoa que assiste a gente mandou e ela ama muito mais esse do que a girafa. Então, esse aqui tem barulhinho, ela morde as pontinhas, então, eu acho que também varia de gosto. Um brinquedo super diferente que eu achei aqui, que é pra pôr na boca também, na época que tá nascendo um leitinho, são essas chaves aqui. Isso aqui são três animaizinhos, tem uma girafa, um elefante e um leãozinho, e ele faz barulho de chave. É pra imitar uma chave de adulto mesmo, porque bebê adora brincar com as nossas chaves, né? E aqui ele fala que isso daqui não é tóxico, é pra bebês acima de seis meses, ele é de alumínio, ele pode ser colocado na máquina de lavar louça, e ele é feito aqui nos Estados Unidos. Eu vou colocar o link também aqui embaixo pra vocês, isso daqui. A Vitória ama, eu sempre guardo isso aqui por uma ocasião especial, eu não deixo ela brincar toda hora, porque você não perde a graça. Mas se a gente tem que falar com alguém, numa reunião, ou tem que ir ao banco, sabe, ou você tá num restaurante, você quer comer, você quer deixar o seu neném um pouco mais calmo, eu achei isso daqui muito legal e diferente. Também não é um dos brinquedos mais baratos, mas eu preferi esse do que a girafa, por exemplo. Outro produto favorito que vocês viram em muitos dos meus vídeos é essa cadeirinha aqui, que chama Bumbo, Bumbo. Existem outras cadeirinhas de outras marcas, mas esse aqui eu ganhei da minha amiga Carol, que era das filhas dela, e vem uma mesinha aqui também, que você pode encaixar, que até que prende a criança, e a criança pode comer aqui e brincar. Muitas de vocês ficavam preocupadas porque eu colocava a Vitória no balcão da cozinha, mas eu parei de usar isso daqui no minuto que eu descobri que ela podia sair sozinha. A mesinha ajuda a manter a criança, mas não é garantia. Inclusive aqui fala pra não colocar em superfícies altas, porque é perigoso mesmo, mas eu tava sempre perto da Vitória. Sinceramente, eu não achei que ia usar tanto quanto eu usei. Isso daqui é legal porque dá pra pôr em qualquer lugar, dá pra pôr no chão, dá pra pôr na sala, dá pra pôr no quarto, onde você estiver. É legal também meio que pra prender a criança, não prender, mas assim, se você precisar que sua criança fique paradinha no lugar, normalmente ela vai ficar. Isso aqui é legal pra crianças que ainda não sentam. Se ela estiver quase sentando, já estiver mais firmezinha, mas ainda não tem equilíbrio, essa cadeirinha é legal. Não pode colocar nenê que ainda não senta, tá bem molinho, eles não têm a estrutura ainda pra sentar aqui. Então eu diria que uns seis meses é uma boa idade. Então esse bumbo aqui eu usei bastante, usei no mínimo seis meses. Outro produto que vocês veem direto nos meus vídeos é essa capa aqui pra carrinho de supermercado. Na verdade, ele pode ser capa pra carrinho de supermercado, pra cadeirinha de restaurante e outras coisas. Eu simplesmente amo isso, por vários motivos. Pra não sentar o nenê em um lugar sujo, porque é muito mais confortável, principalmente aqui que é frio, as cadeirinhas tudo são geladas, o ferro fica gelado, porque os carrinhos ficam lá fora. Então o nenê já senta num lugar mais aconchegante, não tão gelado. E a Vitória, ela é bem magrinha, ela é bem pequenininha, então eu sinto que ela não tem muita carne pra proteger ela. Então eu acho que isso aqui deixa mais confortável. Eu levo pra todo quanto é lugar, se ela não está no carrinho dela, que inclusive também continua amando, eu deixo o link aqui do review do carrinho dela. Eu simplesmente amo, amo, amo o carrinho dela. Até hoje, assim, eu levo pra todo quanto é lugar. Mas se ela não vai no carrinho nas lojas, eu coloco esse daqui na cadeirinha e eu amo. Outro produto muito, muito legal, nos produtos caros também, mas eu acho que vale muito a pena, é esse canguru aqui da Ergo. Ele é um canguru bem, bem estruturado. Eu tenho vários outros tipos. Eu tenho o sling, que eu até mostrei pra vocês no vídeo de ontem. Eu tenho aquele wrapper. Tem um que é só um tecido, assim, que você amarra. Eu aprendi a fazer isso também. Na verdade, esse era um vídeo que eu queria fazer pra mostrar os vários tipos que eu tenho e todos são diferentes, são, acho que, pra situações diferentes. Mas se eu tivesse que escolher um, com certeza era esse. O que eu amo desse aqui é o quanto ele é forte, quando ele dá suporte na cintura. Essa parte aqui também que vai no ombro, tem bastante estofado, aquele é bem macio. Porque eu testei em um outro, que ele era só um... um fio, assim, uma fita desse tipo. E, gente, acaba... parece que vai cortar seu ombro, principalmente se o nenê começa a pesar, a ficar mais velho. Então esse daqui tem um suporte maravilhoso, parece uma mochila bem feita. E o mais legal também, não mais legal, mas eu acho que é um bônus, tem um bolso aqui que você pode colocar celular, ou câmera, ou a chupeta, um livrinho. No aeroporto eu coloquei passaporte, e é um bolso relativamente grande. Eu simplesmente amo esse daqui. Logo quando eu comprei, eles lançaram um novo, óbvio, né, porque sempre quando a gente compra alguma coisa, tem sempre algo novo sendo lançado, que é o Ergo 360, que o nenê pode virar pra frente, assim, que você pode colocar o nenê virado pra frente pra ele ver as coisas. Esse daqui o nenê só fica virado pra mim. No futuro, se Deus, Deus quiser, quando eu tiver outro filho, eu gostaria muito de ter esse 360, que dá pra ficar pra mim e pra frente. Aí eu acabo passando esse daqui pra frente. Eu sempre falo pra vocês que eu adoro livros, e a Vitória também gosta. Tô engraçada, toda vez que eu pego um livro, ela dá um sorrisinho. E eu acho muito legal esses livros, assim, de plástico. Esses livros, normalmente, você pode pôr em banheira e tal, e eu levo no carro, deixo no carro, deixo no banheiro, deixo na bolsa. Principalmente agora, ainda que ela é bem pequenininha, que ela coloca tudo na boca. Que livros pra bebê tem que ser mais de capa dura, até as páginas tem que ser duras, porque senão eles rasgam, eu molho e tal. Então eu amo esses livrinhos, a Vitória ama esse daqui. Esse daqui tava na cadeirinha do carro dela, e ela consegue abrir sozinha, assim, é bem simples, tem quatro páginas. É muito legal um livrinho desse pra entreter e pra educar também. Outra coisa que eu não posso viver sem, até hoje eu levo, inclusive, eu não contei pra vocês, eu falei que eu queria parar de amamentar, mas ainda tô lá, firme e forte, a Vitória não quer largar ainda, e agora eu tô tranquila, eu não quero mais parar, eu vou deixar ela, ela decidir. Mas um produto que eu não ando sem é essa capa aqui pra amamentar, ele parece um avental, na verdade, esse aqui eu comprei no Target, tem umas também que tem, ah, esse aqui tem um bolsinho, ó, que legal, dá pra pôr chupeta também, o que você quiser, mas eu raramente uso esse bolsinho. Aí você só coloca assim, e aí você consegue ver o nenê por aqui. É um tecido bem leve, bem fininho, porque acho que nenhum nenê gosta de algo pesado, assim, no rosto, né? Se eu pudesse mudar algo, eu faria um pouquinho maior dos lados, assim, porque às vezes eu quero cobrir meu corpo, porque às vezes você levanta a blusa, e aparece toda a barriga, tal, então talvez faria um pouquinho maior aqui dos lados, mas eu acho super prático, porque antes eu ficava toda torta, assim, tentando manter o cobertorzinho, assim, no ombro, daí caía, eu ficava com vergonha, então, esse daqui é maravilhoso. Logo nos primeiros meses da Vitória, eu fiz um vídeo sobre o que tinha na minha mala de fraldas, e eu troquei a minha mala, eu continuo tendo ela, ela serve pra um propósito, ela é linda, maravilhosa, mas eu acredito que eu achei a mala perfeita. Essa mala aqui eu comprei pra ir pro Brasil, porque ela é muito mais leve. A mala do outro vídeo, e eu deixo o link aqui embaixo também, vai ter muitos links na descrição hoje, ela é um pouco pesada, assim, mesmo ela vazia, ela é um pouco pesada, ela é um material mais firme, mais grosso, essa daqui, ela é de nylon, a maioria de nylon, e esse aqui é um corinho falso, mas ela é super leve, ela tá totalmente vazia, porque eu tirei várias coisas daqui pra mostrar pra vocês. Se vocês quiserem um vídeo específico do que tem na minha mala de fralda, agora que a Vitória é um pouco maior, eu posso fazer pra vocês, mas essa mala aqui é da marca Skip Hop, eu pesquisei muito, 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 muito sobre malas, apesar dela não ter um material com cara, assim, de chique, nada, eu acho que os detalhes dourados dão um ar de bonito, e pra mim, bolsas precisam ser grandes. Eu sei que, às vezes, eu acabo levando coisa demais, mas eu me sinto mais segura, e eu não tenho problema. Essa mala foi perfeita pra ir pro aeroporto, eu coloquei documentos aqui, os bilhetes de embarque, aqui dá pra eu colocar uma garrafinha, que inclusive, esse também é um produto favorito, uma garrafa térmica, que aperta aqui, tem um canudo de borracha aqui, essa daqui é maravilhosa, se não me engano, é da marca Thermes, e agora eu tenho duas dessas, eu deixo uma aqui pra casa, e uma pra eu ficar carregando pra lá e pra cá. Cabe perfeito garrafinha aqui, cabe garrafinha de água do outro lado, tem dois bolsos aqui, esse primeiro bolso, normalmente eu uso pra colocar coisas minhas, e vai até o final. Aí aqui no meio tem outro bolso, eu normalmente coloco meu celular e minha câmera aqui no meio, e aqui dentro é enorme, e tem quatro bolsos internos também. Aqui atrás, tem mais um bolso, e vem com um trocador, super clean, super fácil, lindo, preto, eu achei básico. Essa é uma bolsa que não sai de moda, as que eu comprei, as outras são mais estampadas, eu acho que pode variar um pouco, mas preto é preto, né, não tem jeito. E uma coisa muito, 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 muito legal dessa mala, é que tem isso daqui, que é pra você prender no carrinho, e não só no carrinho de bebê, mas dá pra prender em carrinho de supermercado, qualquer lugar que tiver uma barra, você prende, e ele é bem forte. Eu encho essa bolsa muito pesada, eu coloco muita coisa mesmo. E aí você vem aqui, ó, tem essa fivela aqui, aí você passa em volta do carrinho, e aí prende com esse gancho aqui, também dourado, e é engraçado porque é um pouco fino, mas é bem forte, assim, ó, olha que legal. Outro plus da mala também, é que aqui embaixo, ó, tem esses pininhos, tá vendo? E aí você pode colocar no chão, e aí a base inteira não fica no chão, eu tento não colocar no chão, mas às vezes é meio impossível. Então, olha, simplesmente nota mil essa bolsa. Agora, eu também comprei outra bolsa da marca Skip Hop, é essa daqui, é uma bolsa Messenger, que eles chamam, né? Ela também é uma bolsa de fraldas, e eu escolhi comprar essa daqui por quê? Como eu coloco muita coisa na preta, às vezes é muito pesado pra eu sair numa loja rapidinho, uma coisa rápida, assim, normalmente em lojas mesmo, que é uma coisa que eu tenho que pegar a Vitória num colo, tal, aí eu pego e levo essa bolsa. Essa daqui eu só coloco minha carteira, o celular, uma ou duas fraldas, uns lencinhos umedecidos, ela também tá vazia, só pra eu mostrar pra vocês, e cabe bastante coisa, ela é bem funda aqui, eu achei a estampa e a cara dela super moderna, a única coisa que eu não achei tão fácil é esse ganchinho aqui, porque ele é meio chatinho de ficar abrindo e fechando, mas fora isso, eu gosto, tem um zíper aqui, aqui tá cheio de recibo, normalmente eu coloco o celular e a minha câmera aqui também, e aqui dentro tem dois bolsos, então eu coloco fralda aqui, e também tem um trocador, olha que graça, super compacto, fininho, muito, muito, muito lindo, e é grande, pra vir numa bolsa pequenininha, até que é grande, bem compacto, e cabe muito mais coisa do que eu imaginava, fora esses produtos, claro que você precisa de roupa, eu falei bastante sobre isso no vídeo de 3 a 6 meses, bórezinho, macacão, eu amo roupas que é uma peça só, porque eu não preciso ficar pensando, ficar combinando, principalmente aqueles pijaminhas, assim, com o pezinho, eu acho super prático, e se a criança fica em casa, bastante, assim, não vai pra escola, eu não ligo de deixar a Vitória de pijaminho o dia inteiro, porque é confortável, é quentinho, pra época do ano aqui, e eu acho lindo também, eu já cheguei a levar ela em loja, com aquele pijaminho, o pessoal fala, ah, ela tá de, hoje é dia de pijama, ai, às vezes eu até esqueço que é pijama, de tão lindo que eu acho que é, e tão confortável que fica, mas espero muito que vocês tenham gostado, eu queria saber também de vocês, se vocês têm algum produto favorito, se vocês acham que eu esqueci de falar alguma coisa aqui, é engraçado que quando eu comecei a fazer minha lista, eu, ai, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, eu pensei em muitas coisas, mas os principais são esses, e de novo, a gente não precisa de nada disso, a gente precisa de muito amor, muito carinho, fralda com certeza, porque senão o neném vai ficar sujo, uma roupinha gostosa, uma roupinha confortável, e um lar com muito amor e muita alegria, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham aproveitado algumas dicas, lembrem sempre de avaliar o vídeo, um beijo enorme, fiquem com Deus, e até amanhã, tchau! 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 Amém.